Terás paz e calma na alma, só o Senhor sabe tocar no íntimo do teu coração e dele arrancar cada uma das angústias e aflições que carregas e que nestes últimos tempos, infelizmente, tem aumentado maciçamente em todos os cantos do planeta Terra, não fazendo acepção de raças e tão menos de classes sociais. Contudo, através da oração e de uma boa comunhão com Deus, ainda podemos ter paz e calma na alma, pois quando recebemos a visita do Espírito Santo, somos cobertos com o manto da proteção divina, sendo, desta forma, protegidos contra todos os tipos de dardos e setas do mal, que contra nós são atirados dia e noite, sem a mínima compaixão. Se procurares viver uma vida quieta e sossegada, buscando somente as coisas lícitas e honestas, serás premiado com dons e virtudes que jamais permitirão que tua tenda seja invadida pelos soldados das hostes da maldade, cuja missão é matarem, destruírem e roubarem, intentando espalhar pelo mundo grandes e terríveis tribulações. No entanto, tu, como tantos outros, que continuarem guardando os mandamentos e ensinamentos da santa palavra de Deus, ficarás livre de todas as armas malignas, que preparadas contra ti, jamais prosperarão e, portanto, não te derrubarão, pois isso é promessa de Cristo, o autor de tua salvação. Música 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 Abertura